E aí, já voltamos com a nossa convidada super especial, dois convidados, né, o Neto e a Tabata, sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós que agradecemos, que time, hein, Paulo? É, olha aí, que maravilha. Todo mundo junto, que bênção, aqui eu não vou ser feliz. Muito bom, né? A gente vai mostrar aqui uma super novidade, né, o seu DVD. Ah, obrigada, gente. Eba, olha. A gente já ganhou, deixa eu mostrar aqui, TBC, aqui nessa câmera, pro pessoal que tá em casa. Ó que lindo, gente, o novo trabalho da Tabata, o DVD dela, Celebra Fé, tá certo, Tabata? Fala algumas informações pro pessoal, onde é que foi gravado, né, como é que foi pra você, as músicas, o repertório. Fala um pouquinho pro pessoal que tá em casa, como é que foi feito esse trabalho tão lindo. Pois é, né, é um filho que nasceu, né, mais um trabalho. Esse DVD, ele foi gravado, Luísa, no ano de 2015, em abril, lá no Vila Folia. E foi um grande show naquela noite com o Anderson Freire e com o Bruna Carla. Então, assim, muita gente mesmo, o Vila Folia faltou chão. E foi a oportunidade única pra gravar esse DVD. E ficou muito legal o resultado. Realmente é de emocionar quem assiste se arrepia da cabeça aos pés, porque o DVD está lindo. Muito bom. E o lançamento do DVD será no dia 15, né, às 19 horas, lá no buffet Neuma Leão. Fala mais um pouquinho sobre esse evento, né, como é que é a forma de entrada, que eu sei que é um quilo de alimento. Explica aí pra gente. Pois é, Paulinha, vocês já estão convidados, tá? Ah, que ótimo. Porque dia 15, né, nós vamos fazer um lançamento oficial pra imprensa, pro público, pra você de casa. E tá todo mundo convidado. Você é meu convidado especial de honra pra participar conosco desse lançamento. Que vai ser um culto, mas ao mesmo tempo uma festa. Então, assim, sem acepção de religião, tá, gente? Vai ser muito legal. Celebrar a fé mesmo. Celebrar a fé. Então, com as participações. E, assim, eu conto com a sua presença. Vai ser no buffet Neuma Leão, agora no próximo dia 15 de fevereiro. E você de casa, como eu já disse, já está convidada. A entrada é apenas 2 quilos de alimento não perecível. Pra nós ajudarmos algumas instituições, né? Afinal de contas, também temos que fazer a caridade, né? Com certeza. É, ó, aqui eu tô vendo, é um crédito gigante, hein? A gente tá ficha técnica, que é muita gente. Eu tô vendo, foi muita gente que trabalhou mesmo pra que saísse esse trabalho, né? E eu tô vendo aqui, direção geral. Taba Tal Medeiros e Neto Carvalho. Você tá aí caladinho, mas você vai conversar com a gente. Como é que foi? É mais fácil trabalhar assim com a esposa? Isso. É, eu tô mudançando, obrigado. É mais difícil, na verdade. Ah, é? Por quê? Fala aí, a Tabata é dura, como é que ela é exigente? Não, na verdade, eu produzo outros cantores também, mas como é de casa, a gente tem que ter um carinho especial, né? Sim, mais cuidado. Então, termina que a cobrança por mim mesmo terminou sendo maior. E eu fiz várias produções musicais de áudio. Já produzi vários CDs de vários cantores, mas foi minha primeira produção musical de um DVD. Olha que legal. Então, foi muito trabalho. Foi mais de um ano trabalhando nesse DVD, mas ficou lindo. Agora, olha pra duas vezes. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Tá lindo o DVD. O DVD foi muito louco, porque assim, esse DVD, ele foi trabalhado de uma forma que eu acho até que em Natal, ninguém nunca fez um DVD dessa forma. Nós trabalhamos como as pessoas fazem até fora do Brasil, né? Que era tudo sincada entre LED, banda. Então, assim, o áudio quando chegou lá no dia do show, ele já estava totalmente mixado e só foi captada ao vivo a voz, apesar de ninguém perceber isso. Então, assim, foi até um atrevimento da nossa parte. Foi um desafio, né? Um desafio, uma ousadia da nossa parte mesmo. Mas, pra glória de Deus, deu tudo certo, assim. E até em menos tempo do que nós imaginávamos, nós gravamos o DVD 100%, sem o menor erro. Vamos cantar um pouquinho. Eu queria pedir música já, né? Vamos lá. Vamos com a música de trabalho, que tá na boca da galera, por aí nas marchas, nos eventos. E a galera já sabe cantar. Vamos comigo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Pra entrar nesse trio, tem que ficar na posição. Que Espírito Santo, combustível é unção. Você tem que estar conforme os sonhos do Senhor. Apresentando com canjo, adoração e louvor. Ele está procurando o verdadeiro adorador. Exalte a Cristo, você é mais que vencedor. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Eu sou do trio da salvação, pai, filho e Espírito Santo. Até com a sua história. Conta pra gente como é que você faz pra unir realmente tudo isso. Isso, né? Porque música é música, né, Paulinha? Assim, eu sempre carrego uma bandeira que a gente tem que ter essência, né? E a minha essência, desde que eu iniciei na música, sempre foi voltada para o Axé Music, né? Que no gospel a gente costuma chamar de A Fé Music. E o A Fé Music é uma bandeira que tem sido levantada. E as pessoas cantam, são conhecidas as músicas no meio cristão. E pra mim veio acalhar totalmente, né? E eu nem imaginava que isso aconteceria. Porque o público adere muito a esse estilo. E não faltam eventos, participações. Porque o povo é feliz. Então, a galera, os jovens querem pular, querem ser felizes. Não importa, gente. É isso. É celebrar a fé, celebrar a vida, né? É verdade. Os ritmos musicais, vocês que escolhem, né? A Tabata escolheu aí o Axé, como ela falou pra gente. E, claro, botando músicas lindas, letras lindas, né? Nesse ritmo que é bem bacana e não deixa ninguém parado. Nessa coisa, às vezes as pessoas pensam, né? As pessoas de fora que não conhecem. Ai, não, mas um culto é muito parado. Não tem nada disso. É muita animação, né? Não, não. Inclusive você, telespectadora da TV Feliz, nós somos uma TV cristã. E, assim, a TV não é meio pouco religiosa. E sim uma TV que adere, né? O amor, a família, Deus, Jesus nas nossas vidas. É isso aí. É o mais importante. E eu já tenho uma novidade aí, que a Tabata também é apresentadora aqui da TV Feliz. E vai estrear também o Clipe Mais Feliz Verão. Conta pra gente sobre essa novidade. Estamos num clima de verão maravilhoso. Tem que ter, né? Clipe do verão também. Hoje o programa tá, inclusive, bem verão, né? Pois é. Agora no verão, o Clipe Mais Feliz não poderia ser diferente, né? Entrou na onda também do verão. E nós gravamos fora do estúdio, né? Isso é uma coisa inédita, muito legal. E você de casa vai poder assistir a partir dessa sexta-feira, todas as sextas-feiras de fevereiro, as locações que nós fomos. E conta pra gente um pouquinho legal. Quais foram as locações, né? Pois é, nós fomos pra Ponta Negra, falamos um pouco da história, mostramos o turismo. Também fomos para o Parque das Dunas, mostramos um pouquinho da história daquele parque, né? Que é tão bacana pra quem é de Natal e pra quem vem de fora também. E outro lugar muito legal foi a Cidade da Criança. Ah, que legal. E um lugar histórico que é a Fortaleza dos Reis Magos. Então, assim, realmente tá imperdível, né? Essa sexta, você vai conferir nossa matéria lá em Ponta Negra Beach. Muito legal. Sexta-feira, que horas? Sexta-feira, no mesmo horário do programa, às 16 horas. Inclusive, Luísa, hoje tem programa, viu, gente? Hoje, às 16 horas. Quem mais feliz, segunda, sexta, que horas? Às 16 horas. Às 16 horas. Então, todo mundo já fica conectado aqui, né? Você que tá aí de casa, que perdeu o clipe mais feliz. Ai, perdi o clipe mais feliz. Assista, uma hora da manhã, o programa repete. Repete também, cinco da manhã. Então, muita gente. Tábata, eu fui dormir assistindo você. Eu acho muito legal. Que bom, né? Cada um assiste a hora que pode, né? É verdade. Então, também o YouTube, né? youtube.com.br tvfeliz. E aí você pode conferir, né? Esses e outros vídeos aqui da Tábata. Então, vamos de música mais uma vez, Tábata? Vamos nessa. Vamos de Jesus te ama, sim? Vamos. Jesus te ama, sim. Não importa o que você fez, Ele ama, sim. Pare agora com essa tristeza, acabou, é o fim. Deixa Ele cuidar de você, como cuida de mim. Ei, você aí, triste, sozinho, calado, sem me sentir. Presta atenção, escute, é pra você esse recado. Achei o nome do rei da salvação. Você foi escolhido, fez o ventre da tua mãe, mas o inimigo sempre quis te envergonhar. Você é muito mais que especial pra ele. Levante essa cabeça agora, pare de chorar. Jesus te ama, sim. Não importa o que você fez, Ele ama, sim. Pare agora com essa tristeza, acabou, é o fim. Deixa Ele cuidar de você, como cuida de mim. Isso aí. Maravilhosa. É engraçado, você falou, achei o tom. A gente não entende, a gente acha que tá tudo maravilhoso e só ele sabe. O mais legal é isso, né? É, inclusive, quando eu cheguei hoje aqui na TV, tava tocando uma música, quando eu era a Taba, tá tocando. Você toca também, né? Pois é. Paulinho, eu gosto de tocar violão. Lá em casa, todo mundo é musical, né? Inclusive, meu esposo, ele tem estúdio de música. Então, tudo lá em casa, até os brinquedos das crianças, é música, né? Os meninos disseram, tá aquecendo a voz? Eu, não, meu filho, é de manhã, tarde, noite, madrugada, com violão na mão. Eu gosto de tocar violão. Olha, Paulo, eu vou te encantar. Vou dizer uma coisa, viu, gente? Vocês tocam, você tá falando aí. Minha família também, vocês sabem, né? Tem músicos, meu namorado e tudo. Aí, nesse nosso semana, lá na praia, a gente tava lá, se faz nada. Eu, vamos me ensinar a tocar violão? Nunca mais, minha gente. Porque pra fazer um tal de um dedilhado, eu passei meia hora. E todo mundo rindo. Não, tenta mais uma vez. É bem difícil. Ele falou assim, você tem que, pra passar pra próxima fase, porque eu sou muito ansiosa, eu queria logo fazer, eu quero logo tocar uma música aqui, como eles, não. Aos poucos, a próxima semana, você vai aprender outra, eles, não, desiste, não nasci pra tocar violão. Não nasci pra tocar, tá. Ou você pode ver outro instrumento, alguma coisa assim, né? É porque acho que a gente viu o Gisele tocando, né, lindamente. Você viu aquele vídeo dela? Lindamente, né, Gisele? Aí todo mundo acha que pode ser maravilhoso também, saber tocar alguma coisa, mas não é assim. Mas sabe que dá, Lu, é porque, na verdade, tem que ter um pouco de paciência, porque é técnico também. É estudo, né? É paciência mesmo, é paciência mesmo, gente. E seu pai é um grande músico, inclusive, é até uma curiosidade, recentemente, eu tô assistindo, eu tô iniciando a leitura de um dos livros dele, né? Ah, é? Que legal. Com a boca no trombone. Ai, massa. E assim, eu gosto dele, sou fã dele, enfim. Que bom, um beijo pra ele, que ele tá assistindo a gente, ele assiste todo dia aqui. Pois é, mas é isso. E os filhos, assim, como é que é? Vocês pensam em introduzir também a música, ensinar instrumento, como é que é? Pois é, já veio na carga genética. Os meninos já nasceram cantando, né? Maria Rita canta lindamente bem, assim, inclusive ela faz vídeos. Ravi é extremamente musical, tanto é que a festa de um ano dele foi festa do maestro Ravi, e o menino, ele tem tudo que é instrumento, você não imagina, ele tem todos os instrumentos que existem. Bateria, violão. E ele toca tudo. O Masha puxou trio grávida de oito meses, com a barriga já quase, quase tendo meio um milagre pulando. Claro que ele ia nascer aqui. Não tem outro jeito. É tão diferente a sua música, no sentido de que é axé, mas as palavras são outras palavras, são as palavras mais legais, de fé. É mais difícil compor dessa forma do que antigamente? Rapaz, é bem natural, né? Porque composição não tem muita receita de bolo. Você compõe músicas de amor, músicas divertidas. Compor pra Deus é basicamente uma oração, né? Você começa a ter aquela revelação da parte de Deus, e aí você começa a expressar em palavras e acaba dando música mesmo. Dando música, então... Vamos contar mais uma, falando e dando música? Vamos lá. Onde faz o coração? Sim. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Ele é nosso pai, levantando as mãos, faz um coração e grita, Deus é mais, Deus é mais, Pai e Filho, Espírito Santo, amém, Pai e Espírito Santo. Glória a Deus, Ele pode mudar tua história, uma nova vida Ele vai te dar, basta aceitar Jesus Cristo. Um Senhor e Salvador que Ele te perdoa, Ele pode mudar tua história, uma nova vida Ele vai te dar, basta aceitar Jesus Cristo. Ele abre o mar pra você passar. Olha só, nas nossas redes sociais, todo mundo tá interagindo junto com a gente, o Damião tá falando assim, ó. Diga a Tabata aqui, assisto todos os dias o programa dela, manda um abraço pra ela, tô aqui em Mossoró na sintonia. Beijo, Damião, beijo pra toda a galera de casa. Ainda eu fico tão feliz, às vezes eu tô andando assim na rua, Tabata todo dia assiste o teu programa, manda um beijo. Alexandre do Leite, a galera do Jovem Cristão, Débora, toda essa galera assim, baldejo. Muita gente bacana. A Tabata falou, tem vários horários, então não tem como perder, né? Não tem como perder, é o clipe mais feliz. Ainda tem no YouTube, né? O nosso programa tá encerrando agora, né? Verdade. Infelizmente, você feliz tá ficando por aqui, mas falando de YouTube, você perdeu algum detalhe do programa? Você quer rever algum outro programa, né? Você pode entrar agora, se inscrever no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br tvfeliz. Tá passando aqui, ó. Tem o Você Feliz, tem o Clipe Mais Feliz, né? Tem todos os programas da nossa gráfica. Toda a programação aqui na nossa TV, viu? É isso aí, ó. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Deixa eu falar aqui pro pessoal, eu quero agradecer, mandando um beijo pro pessoal da Fio a Fio, né? Que me vestiu hoje. Um beijo pro pessoal da Fio a Fio, que teve um desfile incrível aqui. Um beijo também pra Tayane da Creare, né? Acessórios que hoje tô usando acessórios da Creare. Quero mandar um beijo pra Tabata, pra o Neto também. Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigado, gente. E vamos reforçar o convite. E a 15, viu, gente? Lá em Neuma Leão, às 19 horas, 2 quilos de alimento. Lançamento do DVD Celebra Fé. E você tá vestindo estompe, é isso? Eu já estou vestindo estompe. Gostaria de agradecer a todo mundo de lá. As meninas são super bacanas, super atenciosas. E, ó, amanhã a gente volta no mesmo horário. Meio-dia e 30. E, ó, sexta-feira a gente também tem programa de verão. Então fica conectado que hoje, inclusive, a gente já vai gravar matérias especiais. Vamos gravar matérias. Então fiquem ligados aí nos bastidores, no nosso Instagram pessoal, né? Aqui o meu é Luísa Tavares. Luísa com Z e Tavares com dois S. E o meu é o Paulinho Martim. E o seu? O meu é arroba Tabata Medeiros com TH. Tabata com H, né? Isso. Você fica por dentro de tudo que acontece nos nossos programas, né? É verdade. Um beijo, gente. Até amanhã. Beijo, gente. Tchau. Vamos encerrar com música agora, né? 12h30, amanhã. Não tenho palavras Diante de ti Meu coração fala Senhor, eis-me aqui Necessito do teu toque Doce e um som Que me traz conforto Resposta da oração Jeová, vá Jeová, vá Vem me curar Vem me curar, Senhor Vem me curar, Senhor Vem me cura Vem me curar Vem me curar Legenda Adriana Zanotto